Eu sou uma apaixonada pelos fitoterápicos, né? Porque cada vez mais tem as mulheres que saíram da janela de oportunidade, que é aquele período ideal pra iniciar, que podem se beneficiar muito e melhorar muito a sua qualidade de vida se a gente souber combinar os fitoterápicos. É diferente usar o pozinho de cúrcuma. Eu vou usar cúrcuma como exemplo, tá? Pra explicar. Uma coisa é usar o pozinho da cúrcuma. Outra coisa que tem lá no pozinho da cúrcuma, 3% de curcuminóide, que é o ativo da cúrcuma que funciona. E usar o fitoterápico. Eu vou lá e pego o extrato da cúrcuma, que tem 70, 90% do curcuminóide. E aí eu tô dando o remédio da cúrcuma, mas ainda na forma de fitoterápico. Conhecer esses ingredientes faz com que a gente tenha uma farmácia natural, maravilhosa. E conhecer como combinar esses fitoterápicos faz com que a gente consiga usar doses menores de cada um, misturados entre si e otimizar o efeito. Essa mulher que não pode ou até não quer fazer a terapia de reposição hormonal, primeiro, estilo de vida. A gente vai precisar que entenda que o exercício é uma máquina de produzir substâncias que trabalham a nosso favor. O exercício físico com exercício de força, ele vai liberar na nossa circulação muito hormônio natural nosso. E por incrível que pareça, esses hormônios que são liberados na circulação pela musculatura trabalhada, eles se colam nos receptorzinhos dos hormônios que não tem mais. Então a gente tem uma ação parecida com o estradiol, uma ação parecida com a testosterona, uma ação parecida com o DEA, porque essas miocinas, eles ajudam na neuroplasticidade, ajudam no controle do humor. Eles vão se distribuindo pelo corpo e em cada processo tem. Então essa mulher que não quer ou não pode, eu vou conseguir ajudar ela com o fitoterápico. Eu digo eu, o médico, tá? O nutricionista. A gente consegue ajudar essa mulher, mas ela tem que fazer a parte dela. Alimentação. Sabemos que a saúde intestinal é muito importante. Por quê? Não adianta tomar fitoterápico se esse fitoterápico não vai entrar no nosso corpo e vai sair lá no cocôzinho. Fazer com que esse intestino absorva o que é bom e bote pra fora o que é ruim. Parece simples, mas não é. Pra isso a gente tem que entender que tem que comer comida de verdade. Cuidando dessa parte da boa saúde intestinal e do exercício, eu vou ter uma resposta muito boa com o fitoterápico.